O original Black Style Mete, senta aí, senta aí Preparado? Boa tarde DJ Wilson Vamos lá Espera aí Neto, afasta aí O original Black Style Rio Grande do Norte, peça de Maraíba E vai Isso é demais, meu amigo Isso é demais Isso é demais Quando aí E aí Biot Essa live A estrela É ele É ele É ele Eu Meu Deus É ele Boa! 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 Vamos saber quem vai ganhar agora no contato jurado 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3